Seja bem-vindo mais um programa da Prime TV, agradecer você telespectador pela tua audiência, pelo teu prestígio, é sempre uma honra poder ter esse encontro semanalmente, e o meu convidado de hoje é o Juarez Miranda, Juarez que já é um amigo, esteve comigo no escritório algumas vezes, tomando café, falando sobre carreira, falando sobre negócios. Juarez, obrigado pelo ter aceito o meu convite e estar hoje aqui no Prime TV me ajudando a fazer mais um programa. Muito obrigado. Obrigado a você, Luciano. É um prazer estar aqui. Você meio que, você está em Campinas hoje, mas seus pais estavam em Jundiaí e você sempre está passeando aqui pela cidade. Como é que é essa atual logística aqui pela nossa cidade? Eu moro em Valinhos, passo boa parte do meu tempo em São Paulo e tenho família em Jundiaí. Então, esse eixo São Paulo-Campinas é um eixo que eu toda semana estou nas três cidades. Juarez, eu quero especificamente, nesse programa, falar um pouquinho da tua carreira, da tua história, daquilo que você conquistou durante esse tempo todo que você está no meio corporativo, sempre ocupando posições e destaques em grandes empresas. O nosso telespectador conheceu um pouquinho a tua formação acadêmica e profissional. Conta um pouquinho, por favor, a tua história profissional. Eu sou formado em Administração de Empresas pela PUC Campinas, tenho MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e MBA Executivo Internacional pela Universidade de Pittsburgh. Eu comecei a minha carreira trabalhando em bancos, depois fui para serviço público e, quando eu estava me formando, eu entrei como estagiário na General Motors, em São Caetano, que foi o ponto que realmente eu iniciei a alavancagem do meu potencial e da minha carreira. E eu trabalhei na General Motors por nove anos, foram três anos em programação e acompanhamento de fornecedores locais. Após fui para a importação, foram três anos na importação, três anos na área de compras, que foi uma experiência, o somatório da experiência na GM foi muito relevante. GM é uma grande escola, já na década de 90, com processos estabelecidos, sistemas e numa indústria competitiva. Então, foi uma grande escola e iniciei nesse processo a minha carreira internacional também. Após General Motors, eu tomei a decisão de ir para a PPG. A PPG é o maior fabricante de tintas do mundo, na época era o segundo. Fui como gerente de compras e exportação em 2002. E a PPG estava vindo para o Brasil, ou para a América do Sul. Eles haviam feito aquisições de divisões de empresas multinacionais importantes, construíram plantas, uma planta no Brasil, uma planta na Argentina. E fui convidado para me juntar à empresa, trabalhando em Sumaré, na região de Campinas, como gerente de compras e exportação. E participei de todo o crescimento da empresa na América Latina. Foram dez anos, após a posição de gerência de compras, iniciada em 2002, eu fui promovido a diretor de compras e distribuição em 2004. Foi a minha primeira posição de diretoria. Em 2007, fui promovido a diretor de supply chain, sempre levando todas as funções que eu tinha e acumulando novas funções. E em 2010, eu já estava no topo da área de operações da empresa, nesse momento. Eu era responsável por todo o supply chain, menos manufatura. Então, eu já estava no topo da posição, no topo da área de operações para a América Latina. Eu fui para a área de negócios. O PPG havia feito uma aquisição, mais uma aquisição global, importante, de uma empresa chamada Sigma Calon, que era relevante no segmento de tintas marítimas, tintas protetivas e marítimas, e que tinha uma presença muito forte na Europa, na Ásia, pouco em Américas e quase nada em América Latina. Então, fui responsável pelo startup da Unidade de Negócios de tintas protetivas e marítimas da PPG no Brasil, onde fizemos o trabalho por um ano, abrindo filial, montando equipe, desenvolvendo estratégia, iniciando o desenvolvimento de clientes, aprovação de produtos. E no ano seguinte, eu fui responsável, continuei responsável pelo Brasil, mas a minha responsabilidade expandiu-se para a América Latina. Eu fui General Manager para essa divisão América Latina, com o objetivo de criar uma identidade desse negócio na América Latina para a PPG. E fizemos com sucesso, foi uma experiência muito legal, assim como toda a experiência na PPG foi fantástica. Eu participei, tive a... Tenho a felicidade, tive o prazer de participar de todo o crescimento da empresa. E, após essa experiência como General Manager, eu recebi um convite da Goodyear para ser diretor de compras para a América Latina. Aceitei o convite. Fiz um trabalho que foi muito reconhecido. A indústria de pneus passava por uma transformação grande. Após a crise de 2009, o mercado havia mudado, a concorrência havia aumentado muito, com os fabricantes de pneus asiáticos entrando na América Latina de forma muito forte. E a Goodyear precisava desenvolver novas competências para manter a sua posição de liderança no mercado. E excelência operacional era uma das iniciativas importantes. A área de compras é muito relevante na indústria de pneus, porque tem um peso grande no custo. E a presidência da empresa entendia que havia oportunidades, que eu tinha um perfil adequado para esse desafio, eu aceitei. E foi uma experiência de muito sucesso. Fui super reconhecido. Em um período de 18 meses, conseguimos, eu falo conseguimos porque eu fui o líder, mas foi um trabalho em equipe. Conseguimos implementar saves importantes para a empresa. Isso ajudou a Goodyear retomar a rentabilidade, ou atingir a rentabilidade que tinha como objetivo. Após essa experiência de 18 meses como líder, ou diretor de compras para a América Latina, eu fui promovido a diretor de supply chain para a América Latina, executando também um trabalho parecido, focado em custos, mas principalmente em crescimento, em processos, em trabalho em equipe, colaboração e crescimento. E, por último, tive uma experiência, por último, na Goodyear, uma experiência em Miami. É uma experiência internacional importante. Miami é o escritório responsável pela gestão dos negócios na América Central e Caribe. E foi uma experiência super importante para mim, para a empresa, foi a transformação do modelo de negócio para aquela região. E como é que você trabalhava com as suas equipes? Ou qual era o dimensionamento das equipes que você liderava, Juarez? Olha, Luciano, isso é um ponto super interessante. Eu, na minha trajetória, eu tive responsabilidade por vários países, por equipes, por operações maiores, operações menores, equipes maiores, equipes menores. Eu diria que eu estou, e dado as indústrias que eu trabalhei, sempre indústrias muito competitivas, onde havia escassez de recursos, uma competição muito grande, eu sempre estou acostumado a realizar grandes projetos com poucos recursos. E eu sou uma pessoa, um profissional mão na massa, muitas vezes, não tendo equipe também, tendo que fazer pessoalmente atividades, desde operacionais até estratégicas. Mas eu gosto muito de desenvolver pessoas, tenho um prazer gigantesco em poder ver pessoas se desenvolvendo. E na PPG, a gente, como eu falei, a gente começou, eu me juntei à empresa quando a empresa estava vindo para a América do Sul e participei de todo o crescimento da empresa. E a gente começou montando equipes, equipe no Brasil, na Argentina, em diversos países, e depois em cada país. E tínhamos equipes, havia países que na área de supply chain tínhamos duas ou três pessoas, e países que tínhamos 15 ou 20. Na Goodyear, Goodyear é uma empresa que tem uma presença maior na América Latina, um negócio maior do que a PPG, as equipes eram maiores. E eu liderei, na minha última posição na Goodyear, ou como diretor de supply chain para a América Latina na Goodyear, eu liderei uma equipe de 300 pessoas, onde eram aproximadamente 150 pessoas responsáveis por funções administrativas, e 150 pessoas eram pessoas dentro da operação, dentro dos centros de distribuição. Em relação à produtividade, em relação ao resultado, como é que você consegue administrar o personagem de Juarez profissional, do personagem de Juarez família, pai, esposo, como é que você consegue conciliar isso, sem ter um desequilíbrio que possa prejudicar o B de Juarez? Atualmente, eu gerencio melhor. No início da carreira, eu confesso que foi bastante difícil, porque no início da carreira você precisa crescer, você tem que dedicar-se muito para conseguir crescer na sua carreira. Então, e eu sou uma pessoa, eu venho de uma família humilde, eu acho que, eu tinha um sonho, meu sonho era muito simples, ambicioso, mas muito simples, meu sonho era vencer na vida, e ao começar a minha carreira profissional, eu fui fazendo escolhas, conhecendo as opções, fazendo escolhas, me direcionando para um caminho que me levasse ao meu sonho. e após fazer essas escolhas, eu defini meus objetivos e lutei por eles, meus objetivos, planos de ação e lutei para atingi-los. E requer muita dedicação. Na vida as coisas não são fáceis, e eu estudei muito, então acho que o profissional, ele, para ter sucesso, ele tem que estudar, tem que desenvolver competências, e eu me dediquei muito a estudar e sempre a aprender nas empresas e aceitar novos desafios. Eu sempre estava pronto, e na verdade me oferecia para fazer mais, mesmo que aquele, aquela dedicação adicional não me trouxesse um aumento de salário imediato, ou uma promoção. Então, eu sempre fui muito dedicado, eu sou muito dedicado ao meu trabalho, tenho paixão pelo que eu faço, e logicamente isso toma tempo. Então, nos primeiros anos da minha carreira, o meu tempo para a família era menor, isso logicamente gera alguns desbalanceamentos, e ao longo do tempo eu fui conseguindo gerenciar melhor, com muita conversa com a minha esposa, muita conversa com a família, e a gente, nós somos uma família unida, uma família feliz, então minha esposa sempre me deu muito apoio, muito do que eu conquistei, devo a ela, e ela sempre entendeu a necessidade, sempre entendeu que eu fazia, a minha dedicação ao trabalho, era principalmente para trazer segurança à família, nos primeiros anos de carreira. Então, foi difícil no início, e hoje eu gerencio muito melhor. Muito bem, Juarez, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo, na volta nós retomamos aqui o assunto com Juarez Miranda, Juarez que é diretor de Supply Chain. Nós voltamos no instante. o nosso convidado de hoje é o Juarez Miranda, o Juarez é diretor de Supply Chain. Juarez, eu quero pegar um gancho do primeiro bloco, quando você falou do teu sonho, que era ser uma pessoa bem sucedida, que você saiu de uma família humilde, e hoje você chegou no topo, eu acho que tem muitos telespectadores que estão nos assistindo, que almejam e sonham chegar no topo de uma grande corporação. Você olhar para trás tudo o que você teve que passar, tudo o que você teve que superar, você já falou que muitas vezes você até teve que abrir mão de momentos com a família para se dedicar nos seus projetos, mas você conseguiu alcançar hoje aquilo que era teu sonho lá atrás. Olhar para trás o que passa na tua mente, olhando todo esse teu histórico, até o momento que você está hoje. Eu me sinto um profissional super realizado, e olhando para trás, eu lembro de pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Como comentei, a minha esposa sempre me apoiou, muito do que eu sou vem dos meus pais, da educação que eu recebi, de valores, ética principalmente, e pessoas ao longo da minha carreira, pessoas me ajudaram, chefes, pares, e às vezes pessoas que nem me ajudaram muito e nem saibam o quanto me ajudaram. Por exemplo, quando eu fui efetivado na General Motors, que eu estava me formando na PUC, entrei como estagiário, no final do estágio fui efetivado, eu ainda não falava inglês. E conversando com o meu primeiro chefe, que foi quem me efetivou, ele viu o potencial, me efetivou, ele me perguntou sobre meus próximos, meus planos futuros, quanto a desenvolver competências, estudar, e eu falei para ele que eu havia acabado, recém concluído o meu curso de graduação, e eu pensava em uma pós-graduação a começar em um ou dois anos. Ele falou, Juarez, vou te dar uma dica, fazer uma sugestão, é lógico que é a sua carreira, você decide, mas se eu posso contribuir com algo, vou lhe sugerir, estuda inglês. Na época eu não falava inglês, e eu segui o conselho dele, eu fiz dois anos de inglês, em uma das menores escolas do Brasil, em São Paulo, e eu fiz dois anos de segunda a sexta-feira. Eu havia acabado de, havia terminado o meu curso de administração, eu me sentia, digamos, cansado, vinha de uma rotina de trabalhar, estudar por quatro, cinco anos, e aceitei a sugestão dele, fiz dois anos de inglês de segunda a sexta-feira, duas horas por dia, e saí de uma situação que eu não falava nenhuma palavra em inglês, e passei em dois anos a falar fluentemente, ou a me comunicar bem, suficiente para dar meu próximo passo na carreira, que foi ir para a área de importação, na General Motors, que é onde eu iniciei minha carreira internacional. Então, eu lembro de pessoas, lembro da família, porque, como eu falei muitas vezes, eu tive que fazer a escolha de estar, ou dedicar mais tempo ao trabalho, menos tempo à família, e lembro das empresas pelas quais eu passei. Eu me considero uma pessoa de sorte, por ter trabalhado para três empresas fantásticas, a General Motors, PPG e Goodyear, e hoje me sinto muito feliz pela carreira que eu venho desenvolvendo. Você acha que uma das principais características do Juarez é a determinação, o mergulhar naquilo que você quer alcançar, você acha que isso talvez seja o que levou você a alcançar o que você alcançou hoje na sua carreira, o Juarez? Com certeza. A sua intensidade nas coisas que você faz? Com certeza, Luciano. A dedicação é muito importante. Eu sou uma pessoa, primeiro, como eu falei, eu gosto muito do que eu faço. Eu tenho paixão pela minha profissão, e eu sou uma pessoa dedicada, eu tenho muita energia, sou uma pessoa otimista, e quando eu defini lá atrás o meu sonho, de vencer na vida, e vindo de uma família humilde, eu sabia que as coisas não seriam fáceis. Então, eu sempre me dediquei muito para atingir meus objetivos, e esse meu perfil de comprometimento, de acreditar, eu acho que ajudou muito para que eu conseguisse chegar onde cheguei. Agora, eu queria explorar um pouquinho as tuas experiências internacionais. A gente estava falando um pouquinho no intervalo sobre as tuas viagens, o tempo que você ficou oito meses morando nos Estados Unidos. O que que isso trouxe de valor para a tua carreira, essas tuas andanças aí, mundo afora, trabalhando nas empresas que você representava no Brasil? Eu acho que para um profissional de supply chain, ter oportunidades, um profissional de supply chain que tem oportunidades internacionais, isso traz um valor adicional enorme para a carreira desse profissional, porque o mundo é global, cada vez mais global, cada vez mais interconectado, e supply chain é uma função ampla que não se limita aos limites da empresa, e sim, se expande a toda a cadeia de relacionamentos que a empresa possui, principalmente com fornecedores, mas não somente. E estando em um mundo global, é muito importante para um profissional de supply chain conhecer a logística internacional, conhecer a legislação internacional, os custos envolvidos na cadeia de fornecimento, os riscos, e também culturas, conhecer pessoas, saber, conhecer as diferentes culturas, e com isso, com essas experiências, o profissional adquire competências que vão certamente ajudá-lo em muito na gestão da área de supply chain de sua empresa. Agora, queria abordar um pouco a tua experiência como um líder de supply chain na indústria. Fazer a leitura hoje, Juarez, dos fornecedores que nós temos hoje. Você fala em supply chain no Brasil hoje, como se falava de logística atrás, ainda é algo que pouca se conhece na essência do que de fato é supply chain dentro de uma empresa. E nós temos do outro lado os fornecedores de armazém, transportes, mão de obra, que tentam de alguma maneira acelerar o processo de estruturação para poder atender às indústrias que estão muito mais avançadas conceitualmente no quesito supply chain. Você, quando você contratava, como é que você lidava com os fornecedores e como é que, mais do que isso, como é que você avalia hoje o desenvolvimento de fornecedores para a área de supply chain hoje, para dentro das indústrias? Você acha que eles estão se aproximando da necessidade que a indústria tem? Você acha que ainda há um vale aí que a gente precisa trabalhar institucionalmente e com capacitação para poder formar fornecedores à altura da necessidade da indústria hoje no Brasil? Eu sempre acreditei muito em colaboração. E desde os tempos do General Motors, que eu comentei que eu trabalhei por três anos na área de compras do General Motors, e foi o período que a GM estava implementando o Global Sourcing. A GM foi vanguarda na implementação da metodologia Global Sourcing no mundo e tive o prazer de participar da implementação dessa metodologia e fazer toda a implementação na América do Sul. E, embora o Global Sourcing, ele tenha como objetivo alavancar as negociações, negociar volumes maiores e com isso obter melhores resultados financeiros, tem também a... A GM já tinha isso e isso eu fui praticando e aprimorando nas próximas experiências, mas tem também a questão de você desenvolver relacionamentos de longo prazo e criar confiança, credibilidade. Então, eu aprendi, tive esse aprendizado inicial na General Motors e na PPG, como eles estavam vindo para a América do Sul, eu participei da estruturação de processos, desenvolvimento de fornecedores locais e negociação de contratos e, mais importante, desenvolver relacionamentos, parcerias e longo prazo. Então, eu vejo que o sucesso das empresas passa, em grande parte, pelo relacionamento que ela desenvolve com seus fornecedores. Os fornecedores são fontes de inovação para as empresas e você sendo, tendo um bom relacionamento com fornecedores importantes, os fornecedores vão, certamente, reconhecer esse valor e vão oferecer a você oportunidades ou inovações antes que essas inovações sejam oferecidas ao mercado. Então, eu sempre primei pelo relacionamento, por desenvolver parcerias de longo prazo, sempre suportada por contratos, mas muito forte na questão de relacionamento e confiança. E eu acho que o mundo está se transformando muito rapidamente, as coisas mudam minuto a minuto. Eu sou uma pessoa inovadora, sempre fui inovador. Na PPG, nós implementamos soluções para o negócio que a indústria não possuía. a gente conseguiu, através das parcerias, dos relacionamentos de confiança com os fornecedores, implementar soluções, redução de inventário, redução de custos, novos produtos. Soluções essas que não eram comuns na época na indústria de tintas. Isso contribuiu muito para o meu crescimento e também para os resultados da empresa. E eu vejo que no mundo moderno, atualmente, a transformação, a gente passa por uma transformação muito grande, a gente fala de quarta revolução industrial, uma digitalização dos negócios, e o mundo cada vez mais global, e cada vez mais a colaboração e parcerias são importantes. Então, eu entendo que para o sucesso, qualquer empresa, para obter sucesso, tem sim que contar com seus fornecedores, desenvolver relacionamentos com fornecedores e clientes e também colaboração interna. E eu vejo os fornecedores, você me perguntou sobre como está o nível de tecnologia, como os fornecedores estão preparados hoje para atender as indústrias. Eu vejo que em muitos segmentos, os fornecedores estão muito avançados e às vezes mais avançados do que a própria indústria. Então, é um mundo onde não tem mais aquele protagonismo do maior ser mais inovador do que o menor ou algo que tenha a ver com o fato de você ser cliente e você saber mais do que seu fornecedor. Pelo contrário, você tem sim que trabalhar em parceria, escutar seu fornecedor e desenvolver programas em conjunto. Muito bem, Juarez, foi uma satisfação recebê-lo aqui no programa da Prime TV, te agradecer pelo prestígio, por ter aberto o espaço na tua agenda para estar aqui conosco. Fico convite, toda vez que você tiver alguma novidade e queira compartilhar com o nosso telespectador, será sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado a você, Luciano, foi um grande prazer estar aqui. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho